Pós-resposta de MC Daniel, Verdun dá ultimato ao cantor e afirma, tem que segurar a bronca. O ex-campeão peso pesado do UFC, Fabrício Verdun, voltou a falar sobre a recente polêmica envolvendo Vanderlei Silva e o funkeiro MC Daniel, após o cachorro louco desafiar o segurança do cantor, Souza Pitbull, para um combate no boxe. O Vai Cavalo, na última edição de seu podcast, o Nem Me Viu, disse que não falará mais sobre o assunto, mas declarou que, tendo ciência que Daniel não quis desafiar Vandi para uma luta, a falta de respeito apresentada pelo cantor ao lutador gerou um clima ruim, que poderia gerar uma confusão até mesmo fora dos ringues. Confira o trecho a seguir. Aí só porque é lutador, porque não sei o que, por causa do peso, não interessa peso, se tu é homem, tu aguenta o negócio e vai, por exemplo, botar numa academia, segura tua bronca ali, apanha, apanha quieto. E sobre o negócio da promoção, Lioto, que até rolou umas polêmicas, eu vou falar assim, eu vou prometer para todo mundo que vai ser a última vez que eu vou falar sobre isso, tá? Sobre essa polêmica que deu com o Vanderlei, com o Segurança, MC Daniel, que eu nem conhecia ele, eu falei até, não tenho zero contra ele, mas eu acho assim, o que tu acha, até onde dá para ir a promoção e o respeito, o que tu acha disso aí? Porque já mudaram, falaram, ah, tem que respeitar, claro que tem que respeitar o lutador, eu acho assim, ó, se tu fala alguma coisa, tu tem que segurar a bronca para o que tu está falando, né? Por exemplo, o que aconteceu, Lioto, para te entender, eu sei que não, eu repito, tu não viu, o MC Daniel falou muito mal do Vanderlei. O Vanderlei, eles não têm noção que o Vanderlei estava, até brincando, ele estava desafiando de segurança, o que for, o Vanderlei, ele é da zoeira total e as pessoas não conhecem ele, mas eu acho que tem que ter um mínimo de respeito na hora da promoção, mas eu sei que o MC Daniel não falou querendo desafiar o Vanderlei, mas ele falou muita merda do Vanderlei, falou assim, desrespeitou muito mesmo, falou muita coisa e eu achei que faltou respeito, entendeu? Então, o que eu falei, daí já saiu um vídeo, ele dizendo, ah, os caras querem botar numa academia para fazer uma luta contra o Vanderlei, não é isso que eu quis dizer, eu quis dizer que se tu falou, tem que ser homem para segurar a bronca, entendeu? Tem que ser homem para segurar, se tu falou, realmente falou mal do cara, tem que ter, mesmo que tu não é lutador, então não fala do lutador, fala de outra pessoa, mas não fala do lutador, porque se acontecer, pode acontecer, não estou dizendo que vai acontecer, se tu ver o cara cruzar com o cara, né, pode acontecer uma briga, até uma coisa horrível, que alguém está armado, não é legal, claro que não é legal, eu acho que tem que ser um desafio de verdade, dentro de um lugar, algum evento que for, mas o que eu achei que faltou respeito demais, que ele escancarou de um jeito que foi muito, daí ele, pô, os caras querem me botar num calabouço, segurança que falou isso, não, não, foi o MC, o MC Daniel, esse que tomou, na real, tudo começou com uma situação que ele levou uma cabeçada de um cara que estava ali, muita gente queria tirar foto com o MC, que já é conhecido no mundo dele, muitos seguidores, a galera adora ele, como eu te falei, que eu não tenho zero contra nada contra ele, que eu nem conheço, que eu te falei, e só que daí, o cara esse que falou, ah, querendo tirar foto com ele, ele chegou bem pertinho dele e deu uma cabeçada nele, deu uma empurrada e deu meio uma cabeçada, então eu acho que já o segurança já falhou, ele já falhou no trabalho dele, ele não podia deixar o cara chegar tão perto do MC, o trabalho dele é o que? Proteger, então não podia deixar o cara chegar tão perto, já tinha que ter evitado antes, se ele faz o trabalho dele certo, Daniel, o segurança, não deveria ter acontecido nada disso, porque ele ia ter evitado antes, que nem o segurança do Messi, que, você já viu o segurança do Messi? Sim, é, tá ficando famoso, é um cara que tá famoso, legal, porque tu não chega nem do lado do Messi, não pode ser eu, pode ser qualquer um, ele já chega já, os cara, ele tá jogando bola, os cara dando o campo pra pegar, pra abraçar o Messi, um fã, o cara chega antes e dá um take down, segura o cara, o cara é muito bom, e esse segurança não fez o trabalho dele, porque deixou o cara chegar muito perto, foi o cara com o cara, assim, o cara pegou, botou a cara perto do outro e deu uma cabeçada no Daniel, então ele já errou daí, porque não fez o trabalho dele que deveria, entendeu? Aí ele foi e deu um soco no cara, não foi? Aí o cara, daí o segurança pegou e depois que deu esse tumultinho, ele foi lá e deu um socão no cara, né? Aí o Vanderlei falou que, ah, eu acho que tu tá errado, porque tem que pegar um cara do teu tamanho, porque eu te desafio, o Vanderlei tá daquele jeito, o Vanderlei que tu já conhece também, só que as pessoas não entenderam bem e o Vanderlei gosta da brincadeira, da polêmica, o que for, entendeu? E eu falei que, assim, ó, o que eu acho, que se botar, se tu falou alguma coisa, tu tem que ter a culhão pra segurar a bronca, entendeu? O que tu falou do cara, ele falou muito mal, ele falou muita besteira mesmo, que a gente tem que respeitar o Vanderlei Silva e o que eu acho que tá fugindo um pouquinho dessa coisa do respeito que eu falei, eu falei que tá fugindo, não tá sabendo fazer a promoção. E eu queria saber de ti, o que tu acha, até onde dá pra ir a promoção ou o azar pode falar o que quiser pra promover a luta e deu, entendeu? Faltar o que eu respeito com o país, com a família, o que for, entendeu? É isso que eu quero saber. Olha, assim, eu vejo da seguinte maneira, eu faria diferente, eu não faço esse tipo de promoção porque eu não concordo com isso, mas eu não concordar com isso não quer dizer, entendeu, que eu não vou aceitar os caras falarem, porque eu não tenho como controlar ninguém, então, mas se tu perguntar pra mim, eu tô falando de mim, eu acho que a gente tem que dar exemplo pra geração que tá chegando, esse é da onde eu vim, o conceito que eu criei, meu pai desenvolveu, educação, arte marcial ensinou pra gente tudo isso, né, tem a hierarquia dentro da arte marcial, tem o respeito, tem tudo isso dentro. Então, eu não me vejo fazendo isso, mas também, eu não sei até onde isso pode ser bom em termos de promoção, mas eu não quero eu usar a minha imagem, né, eu falando de mim, eu não quero usar a minha imagem pra passar uma imagem negativa, entendeu? Tipo assim, eu nunca vou vestir um personagem pra vender algo, entendeu? Eu vou fazer isso, porque não é meu isso, tem gente que faz o que é legal, que dá certo, eu não quero que todo mundo seja igual, entendeu? Importante pessoa é diferente, se eu sou todo mundo igual o Verdun, vai ser chato, todo mundo igual o outro, chato, entendeu? Então, é legal lidar com essas situações, é legal, mas eu não faço isso, sabe? Eu vou por outra linha, porque eu tenho pessoas que me seguem, que sabem, né, que a minha conduta é essa, e eu também não vou me vestir de um personagem pra vender nada, sabe? Como já fui instigado várias vezes, né? Não, tu tem que falar isso, tu sabe disso. É, já aconteceu comigo já. É, o evento, às vezes, não, fala isso pra mim. Eu digo, não, cara, se fosse eu não quero, sabe? Porque eu tô indo pela promoção só, pelo dinheiro só, entendeu? Então, o que eu tô botando no centro da minha vida, né? Tô botando o quê? O dinheiro no centro? Então, eu vou, entendeu? Eu tô botando, sabe, os bens no centro? Eu quero carro, eu quero fama, eu quero poder, então eu vou. E que tá certo, só que tudo tem resultado, consequência, tudo tem consequência. É, isso aí. Então, se tu não quer ter uma consequência, escolhe o centro da tua vida, o que tu vai botar no centro? Então, eu boto o princípio no centro. É, lealdade, respeito, eu boto isso, que eu fui ensinado assim, entendeu? Sim. Mas também, tá tudo bem, sabe? Se o cara lá não se importa, igual tu falou, eu falo uma coisa, mas eu suporto o que eu falei? Boa. Ótimo, entendeu? Pronto. É isso que eu falei, Lioto, que eu falei assim, ó, se tu falou mal pra caramba, ele falou demais, o MC esse, ele não desafiou o Wanderlei, ó, ele não desafiou, claro que não. Mas eu acho assim, ó, se tu falou, tu tem que segurar o que tu falou. Pronto. É isso que eu falei, não é que não pode falar dos lutadores, porque saiu aí um site lá do sul também, um gaúcho falando, me chamou, chamou eu e o Wanderlei de cagalhões, alguma coisa, falou, é um cara que também que não, e assim, ó, não é que não pode falar, claro que pode falar, mas tem que segurar a bronca, aí só porque, ah, porque é lutador, porque não sei o que, por causa do peso, não interessa peso. Se tu é homem, tu aguenta o negócio e vai, por exemplo, botar numa academia, segura tua bronca ali, apanha, apanha quieto. Aí eu vou chegar, ó, vou te dar um parabéns, tu foi corajoso e tu apanhou, mas tu apanhou, tu foi homem. Mas não falar e ficar se escondendo atrás de segurança ou de alguém e das redes sociais. É isso que eu quis falar. Poder falar, tu pode falar, mas segura a bronca então. Se tu tá falando do lutador, então escolhe outra pessoa pra falar. Fala de outra pessoa, não fala do Wanderlei Silva. Entendeu? Tá louco, velho. O cara não, tu não, tu não pode falar, poder pode, né, cada um fala o que quer. Aqui, por exemplo, a gente pode falar o que a gente quiser, mas falar de uma lenda como é o Wanderlei Silva, claro que o Wanderlei é aquela coisa, eu sei, eu conheço o Wanderlei, ele tá dando risada de tudo isso. Saiu uma polêmica, não sei o que, ele tá dando risada. Vai botar o Thor pra lutar com o MC Daniel, quem for. Se não quer lutar com o Wanderlei, luta com o Thor. Por que não luta com o Thor do mesmo tamanho dele, o mesmo, né, o mesmo peso e tudo isso aí. Então não fala então. Ou tu fala e segura a bronca. O Popó tá aqui com a gente? Quanto? Ah, o Popó comentou, pra quem não ouviu, o Popó comentou que lutaria o filho do Popó contra o filho do Wanderlei. Eu acho uma boa também, poderia ser só o Thor aceitar, o Thor que tá vindo muito bem, aceitar uma luta contra ele, não tem problema nenhum, entendeu? Mas eu tenho certeza que não vai ser falado um monte de besteira. Mas é aquela coisa, aí fala, é que se fala muita besteira, né, meu? Se fala muito, ah, não pode faltar o respeito com o lutador. Eu acho que não. Nem a gente com eles também. Como o mestre falou, uma coisa que foi importante, cada um no seu quadrado. Como é que a gente vai se meter na música do MC Daniel? Como é que a gente vai falar de música com ele? Não tem condições. O cara é um... Tem a manha da música, uma galera segue ele, o cara é conhecido pra caramba, acabou. Não dá nada. Mas eu não vou me meter na música dele. Não tem como eu falar mal da música dele. Eu nem conheço a música do cara, entendeu? Mas então não se mete na nossa área também. Se tu te mete na nossa área, se tu quer falar, quer discutir, quer xingar, aguenta o rojão. Aguenta a bronca. Pô, eu falei mesmo e vou fazer ali uma luta nós dois, o que for, ou vou fazer aonde for pra ver qual é que é, pra definir isso aí, entendeu? Mas eu prometi, não falo mais nisso.